Música 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 O melhor equipe de artes marciais de Vila Gerais Oferecimento Estúdios Mãos de Fada Esportes da Sorte E MKS Muito bem senhoras e senhores Vamos para o próximo combate Continuamos com o Poi Pai Amador Fone Vermelho Representando a Academia Deodoro X Senhoras e senhores Welch Márquez Música 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 da Academia, João Alvisti, recebam Jorge Mórgito. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Vai, vai abrir participando! O que é? O que é? O que é? O que é? Aplausos 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 Os vinges pontuaram a vitória do córner, venendo as melhores campeãs. Legenda Adriana Zanotto